Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndico 5 estrelas, estamos comemorando aí 4 milhões e meio de visualizações na Conde TV, 45 mil inscritos, vamos chegar a 100 pra ganhar plaquinha, é que nós queremos isso. Hoje nós vamos falar sobre abandono de animais. Nós já tratamos esse assunto em alguns outros programas, mas é um assunto que está sendo recorrente nos condomínios e a gente acha importante trazer esse assunto de volta para conscientizar as pessoas e para mostrar a realidade que a gente vem vivendo. Priscila, você quer começar? Você quer a... A Sociedade Protetora dos Animais no programa. A Rainha dos Pets, por que não a Rainha dos Pets? Seguinte, primeira coisa, você que abandona um animal, não vou dizer o que você merece. Fogo no parquinho! Não. Poxa, né... Em grandes condomínios existe essa possibilidade de você... Eu não posso nem falar um negócio desse que eu já fico brava. Não, mas então mostre toda a sua indignação hoje. As pessoas precisam saber o que a gente sabe e que às vezes não é divulgado. De você deixar ali, você vai lá, não castra o seu animal, primeiro erro. Permite que ele cruze, segundo erro. E aí você não quer os bebezinhos. Então você põe dentro de uma caixinha e larga pelo condomínio. Ou saco plástico também. Ah, saco plástico é bom que assim eles asfixiam. É, entendi. Realmente é triste. Largam na chuva, dentro de sacos plásticos, caixas... Eu não consigo fazer um programa desse sem pensar o que uma pessoa dessa merece. Acho que não é uma pessoa, talvez seja um monstrinho. O ponto que é importante a gente tocar aqui, a Vanessa estava comentando sobre isso antes da gente começar, que ela passou por uma situação, né Vanessa? Sim. Essa questão do saco plástico, né? Teve alguns animaizinhos de pé, alguns pets, animais de estimação, abandonados em condomínios meus, ora em sacos plásticos, ora em caixas, largados nas áreas comuns, casos inclusive de vizinhos ou pessoas que passam na calçada, que arremessam esses animaizinhos e jogam para dentro do condomínio, também de uma forma muito criminosa, porque para mim isso é um crime bárbaro, inclusive. Para vocês terem uma base, teve um caso que a gente encontrou gatos dentro de uma caixa fechada, sem ração, sem absolutamente nada, na chuva, né? Eles estavam lá praticamente alagados nas caixas ali, numa situação completamente... Nada natural, assim. É uma coisa que eu não consigo nem falar. É um crime para mim, uma coisa horrorosa, monstruosa. E a gente tem passado por essas questões, porque as pessoas não têm responsabilidade afetiva nem por si, muito menos por esses animaizinhos de estimação, por todos os motivos até trazidos pela Priscila. Mas a questão é... O que fazer? O que fazer? Como fazer? A quem recorrer? A quem denunciar? Porque sim, é uma questão de denunciar também. Quem abandonou é agente de maus tratos. Delegacia, crime. Ponto. Quem chamar? Infelizmente, nós não temos ONGs suficientes para a quantidade de animais abandonados. Porque não tem a castração. Assim, as ONGs não conseguem acolher a quantidade de animais abandonados que existem em São Paulo. Imagina no interior, que são... Multiplica o que você vê aqui por 10, tá? Em cidades menores, no Nordeste. Foi uma das coisas que me deixou mais apavorada numa das nossas viagens de férias foi ver a quantidade de animais abandonados. Quem se voluntaria, quem forma ONGs, precisa de ajuda. E essas ajudas não estão acontecendo. A ajuda não está vindo. É, nesse ponto, também tem aquela questão de você saber em quem confiar, né? Porque você precisa ter a informação. Porque tem muita gente picareta também, né? Sim, sim. Mas é acompanhar o trabalho. Eu acho que todo mundo consegue acompanhar uma ou duas. Tenha a padrinha e uma, duas ONGs que você vai... E siga o trabalho. Tem ONGs muito sérias, muito sérias. E que elas não querem, gente, dinheiro. Tem ONGs que querem ali fraldas, ração. Quando eu falo em fraldas, gente, é porque tem animais que são abandonados de uma tal forma, não é? A exemplo, por exemplo, de animais que eu tive conhecimento de que tiveram a genitália cortada. Isso é maldade, gente. A minha irmã, ela fez a adoção de dois cachorrinhos, que inclusive é o biscoito e o bolacha, né? Que são os filhos de pata delas. Dela, e que quando ela adotou, né? E eu recomendo que seja ali adotado os pets, eles estavam presos pelos órgãos, pela genitália em uma árvore. Então, um monstro, né? Um monstro pendurou os dois cachorros pelos e eles têm problema. Eles têm a deficiência no órgão, porque, obviamente, foram mutilados ali. Imagina, preso. Imagina se vocês, homens, presos com a sua genitália numa árvore, né? Isso aconteceu com os filhinhos dela. Até que ele... E nunca ninguém queria nem adotar, porque eles também não queriam. Já é o medo de seres humanos. E com ela, não. Com ela foi diferente. Ela acolheu e cuidou. A gente conta essas histórias, porque a gente acha que isso acontece nos filmes. Mas as coisas são muito piores do que a gente imagina. Quando ela contou a história, eu, na verdade, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu pensei, como é que alguém, em sã consciência, tem coragem de fazer isso com dois animais de estimação, dois animais, dois seres ali. Então, me causou muita surpresa. Aí, como síndica, a gente vê que isso acontece aos montes. E não é só de gente que joga os animais pra dentro dos condomínios. Aconteceu uma vez, um cara queria se livrar do cachorro, e aí o cachorro, tadinho, ele corria atrás do carro. Corria atrás do carro. Até o momento em que ele pegou e jogou o cachorro pra dentro, jogou no muro, pra dentro do condomínio o cachorro. E como é que a gente ficou sabendo disso? Porque a rua, ela era toda monitorada. E, obviamente, os órgãos de proteção e que fazem um trabalho de muita eficiência, conseguiram verificar todo o histórico. Então, você imagina as câmeras mostrando o cachorrinho correndo, saindo, porque largou na rua. Aí, o cachorro correu atrás do dono, coitadinho. E ele arremessou pra dentro de um condomínio, o cachorro quebrou as duas patas, né? Teve que fazer uma cirurgia, enfim. Não tem qualificação pra uma pessoa dessa. O que a gente imagina? Então, é horrível ter que pensar nisso. E a gente que tá à frente dos condomínios, a gente consegue ter informações privilegiadas, inclusive, e saber o que acontece, até porque nós temos mais acesso às câmeras, enfim. Mas, que tipo de questão as pessoas ali vão querer tratar. Teve um condomínio grande em São Paulo, um condomínio bem grande, o tamanho dele é quase de uma cidade, que um morador, ele foi com raiva do cachorro e ele arremessou do 24º andar. Saiu até no noticiário à época, acho que foi em 2016, 2017, e ele arremessou. Como é que sabe que ele arremessou? Porque a empregada doméstica viu e ela depois fez a denúncia, porque ela era uma amante de pets, e ela achou aquilo uma coisa muito doentia a bem da viadade. E aí, obviamente, teve ali a questão, ele teve que mudar do condomínio, porque, obviamente, as pessoas não vão querer... Eu teria chamado a polícia. Pois então, ela denunciou... É que na época era um pouquinho mais complicado. É, ela denunciou depois, até porque ela ficou muito chocada. Acho que ela traumatiza. Eu ficaria um pouco traumatizada de ver uma coisa dessas, assim. Eu entendo que a gente tem que se aproveitar, porque quando é época de eleição, todo mundo... Ah, eu sou o tal protetor dos animais. Todo candidato parece com um carpô. Eu sou o tal protetor dos animais. Ah, e se eu for eleito, eu vou levar o meu cachorrinho pra Brasília. Bom, então agora, quem foi eleito vai ter que fazer. Cobrem, cobrem. Cobra. Marca as pessoas, porque as pessoas continuam com seus Instagrams e com seus Facebooks e com seus... Com suas redes. Com suas redes, com seus canais. Cobra. Fala, ó, então, tá acontecendo aqui. Vamos, ajuda. Uma coisa que eu li recentemente, e isso, pra mim, eu acho que é mais triste ainda, eu tenho um lema que quem não gosta de animais, por si só, eu já ponho, eu já coloco o pé atrás, né? Um não, os dois. Se o cachorro não gosta da pessoa, então, aí lascou, né? Não, mas o fato da pessoa não gostar de animal, pra mim, todo mundo tem o direito, né, de fazer as suas escolhas. Mas a pessoa que diz que não gosta de animais, tá? Eu já olho com uma certa desconfiança, sendo bem sincero. Se o cachorro não gostar da pessoa, então, aí é... A lápide... Existem pessoas que têm traumas, porque às vezes foram mordidos... Medo é diferente. Medo é diferente. Medo é diferente. É uma coisa. Não gostar é outra. É, exatamente. Eu tô falando de não gostar. Mas uma coisa que eu li há algum tempo atrás, e isso me deixa bastante chateado, e vai muito em cima do tema que nós estamos abordando, relativo aos condomínios, a gente sabe que durante a pandemia nós tivemos aí muitas famílias que até pela solidão e tal do isolamento, acabaram, né, adotando um pet. Enfim, houve um boom, né? Houve um boom de adoção de animais de forma geral. E o que eu li recentemente, acho que faz uns dois, três meses, é que, infelizmente, agora que a situação voltou ao normal, né, algumas dessas pessoas simplesmente resolveram abandonar, descartando. Gente, pelo amor de Deus, será que a pessoa não consegue pensar que aquilo é um ser vivo que merece... Você não quer ficar? Ok. Até dá pra respeitar, mas pelo menos... Leva pra uma ONG, pra adoção, porque senão, você simplesmente abandonar no meio do condomínio... Você tem que ser responsável, você tem que ser responsável. Você foi responsável pelo cachorro cruzar, pelo gato cruzar, por trazer o cachorro pra dentro da sua casa, você tirou ele de algum lugar. Seja comprando, seja adotando, seja o que for. Não adianta agora que ele transferir essa responsabilidade. A responsabilidade é da pessoa. Ah, eu entendo, Priscila, mas eu falo o seguinte, em última instância, eu prefiro mil vezes ver a pessoa... Tentando transferir o... A responsabilidade. Porque não quer mais ficar, do que abandonando simplesmente na rua, abandonando... é um abandono afetivo. É porque o condomínio... Mas aí eu vou te dizer uma coisa, Carlos, as ONGs não suportam mais... Se nos condomínios eles jogam pra dentro, as ONGs não aguentam mais receber... Todos os dias de manhã, ao acordar, abrir o portão, ter uma caixa com o cachorro ali. Eles não têm capacidade financeira, porque eles não são financiados por ninguém e nem física pra acolher essa quantidade de animais. Tá? Isso é fato. Você vê aí, você vê grandes... grandes figuras aí da... do mundo animal aí, as pessoas não conseguem mais. Porque você pega animal machucado, você tem que tratar, você tem que dar comida, você... Tô brava mesmo! Deu pra perceber que esse é um assunto que deixa ela... Não! Passional! Ela tem voz e ela tá criando consciência nas pessoas também. Pet não é brinquedo. É, exatamente. Outra coisa, ai, meu filho tá louco por um cachorrinho. A criança não sabe nem passar aspirador no quarto, vai cuidar do cachorro. Não tira o prato da mesa. Não tira nem o prato da mesa. Vai ter um cachorro, não sabe nem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem nem educação. Aí os pais que são incompetentes, que querem ali curar sua incompetência, eles dão presentes. E cachorro não é presente. Cachorro não é presente. Gato não é presente. Pets não são presentes e não estão ali pra ficar distraindo ninguém. Entende? Eu vejo essas questões porque em condomínios acontece muito naqueles... Como é que fala? Eles têm um grupo de trocas e de... Desapega. Desapega. Desapega cachorro. Aí outro dia eu tava vendo e eu falei... Acho que é de pelúcia, né? Que tinha uns bonitinhos. Eu falei... Ah, é de pelúcia. Tipo brechó. Aí... Não. É desapega de cachorro. Desapega do pet que comprou pro filho. O filho depois jogou pro lado e falou... Não quero mais. Uma coisa que tá acontecendo muito agora, né? Desde dessa retomada que a gente tá vivendo, né? Como o Carlos colocou bem, tava todo mundo enclausurado, todo mundo dentro de casa e começou a trazer... Alienados. Os animais pra dentro de casa, né? E aí... É... Teve que voltar pro trabalho, voltar pra escola e vai deixar o cachorro com quem? E aí começou esse movimento de abandonar. A gente passou por isso também. A gente tem a nossa cachorra. Ela tava acostumada a ficar sozinha, mas veio a pandemia, a gente ficou 24 horas com ela, porque a gente não saía de casa, né? Ficou... Começou a trabalhar de casa e tal. Ela começou... Ela mudou o comportamento e a gente teve que reeducá-la a ficar sozinha. Foi um processo, igual a gente teve quando ela era filhote, a gente teve que reeducá-la. Só que você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você tem que ter técnica, você tem que ter uma série de coisas. Paciência, 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 paciência. Então, assim, não é simplesmente, ó, não quero mais, cansei de brincar, top. Ah, teve um episódio uma vez. Esse aí foi, assim, horrível. A moradora, ela foi à noite, naquela hora da noite, levar o cachorro, e detalhe, condomínio que tem espaço pet. Ela foi levar o cachorro pra andar na garagem. E aí o que aconteceu? Deixou o cachorro andando na garagem, mostra nas imagens. Ela saiu correndo pro elevador e deixou o cachorro. E o cachorro ficou na porta. Aí a gente encontrou o cachorro, os funcionários pegaram o cachorro no dia seguinte. E aí foi verificar de quem que era. Mandamos as fotografias, o videozinho, não sei o quê. Até que a gente foi verificar, a gente achou que tivesse entrado de fora do condomínio. Não. Pelo percurso das câmeras, a gente verificou que era do morador, quem era o morador. Ele andando com o cachorro, deixou o cachorro na garagem e caiu fora. Ele abandonou o cachorro na garagem, e o cachorro podia ser atropelado, inclusive. E largou o cachorro, porque ele não queria mais o cachorro. E aí, como é que ele tem coragem de fazer uma coisa dessa? Fez. Fez. Aí, quando a gente chamou ele na administração interna e mostrou as imagens, ele falou, eu não tenho como cuidar do cachorro. Eu disse, tá. Pode chamar a polícia, então? Você não tem como cuidar do cachorro e você largou o cachorro numa garagem da edificação com N veículos, um condomínio grande, com pessoas que não enxergam, de repente, na hora de manobrar, atropelar o cachorro. Você deixou o cachorro assumindo esse risco e abandonou. Olha o cachorro aqui, com a patinha, no elevador, querendo voltar. Você abandonou o animal. Eu falei, desculpa, mas isso é uma atitude criminosa. É, tá me chamando de criminoso? Eu falei, é o que você é. É o que você é. E na cara. Uma coisa horrorosa. Se vocês vissem as imagens, era uma coisa de gente louca. É igual o cara que tava que largou o cachorro na rua, o cachorro correndo desesperado atrás do dono. E aí o cara pega e fala, pera, porque já não vai conseguir? Joga no muro. O cachorro quebra as páginas. Essas coisas acontecem todos os dias. Todos os dias. Por isso. Largam na estrada, já viu? Sim. Tem gente que larga o cachorro na estrada. Por isso, você já vai encerrar o programa? Daqui a pouco. Posso fazer o... Pode, pode. Faz, faz. Por isso, que a nossa dica do dia antes de acolher um animal para a sua casa, seja um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, um passarinho, um lagarto, qualquer animal. Você pode ter qualquer animal, mas antes de acolher, você tem que pensar ali no seu bolso, no seu tempo, na sua paciência e na dedicação que você quer despender com esse animal. Ótimo. Com esse fechamento, eu só queria fazer um ponto que eu coloquei lá atrás, que eu coloquei das ONGs que não são confiáveis, né? O que eu quis colocar é assim, tem muita gente que não doa porque tem medo do dinheiro ser mal usado e não que as ONGs todas não sejam confiáveis. como elas mesmas colocaram, você deve pesquisar para quem você está doando, quem você está ajudando, acompanhar o trabalho, né? Obviamente, vão aparecer oportunistas ou pessoas que não estão tão interessadas no bem-estar do animal e só no dinheiro, mas eu acho que é importante quem está disposto a ajudar, procurar ONGs sérias, empresas sérias, tem até sites hoje em dia que mostram para quem você deve doar. Você pode doar não dinheiro, né? Você pode doar a ração. É, mas tem as validações hoje em dia de quem é bom e de quem não é. Então, o que eu quis dizer é que vale a pena procurar e não deixar de fazê-lo simplesmente por medo de que o dinheiro não seja bem usado. É, e quem quiser indicação, por favor, o canal, a Pri vai responder a todas as mensagens que vierem, indicando... A pessoa que falar para mim que, ah, não sei, não confio, não conheço a ONG, Jesus Cristo, em tempo de WhatsApp vi com esse argumento, essa desculpa. Pois é. Você joga uma mensagem no WhatsApp, em qualquer grupo do WhatsApp, você vai aparecer por menos uns 3, 4 referências, algumas 3 ou 4 referências. Olha, essa ONG é séria, essa aqui eu conheço, essa aqui eu conheço. Isso aí é... O que você pode fazer se você não confia, manda um saco de ração, cara. Pede o endereço. Se a pessoa não te der o endereço, ah, tá, ok. Aí você já desconfia e procura outra. Pede o endereço. Quantas vezes eu tenho... Pega o saco e leva lá, né? É, pede o saco e leva lá. Eu tenho no meus... Nesses market de pet, tem uns 6 ou 7 endereços diferentes em cada um, porque são lugares que você manda. O que você tá precisando? Tá precisando de filhote? Tá precisando de adulto? Tá precisando de gato? De cênia? O que você tá precisando? Aí é uma coisa importante. Manda direto. Criem movimentos. Uma pessoa inerte não serve pra nada e parem de dar desculpa. É isso. As pessoas têm muita desculpa. Tudo é desculpa. Entendeu? Quem não quer fazer, arruma desculpa, né? É isso. Gente, acabou o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado do tema. É um tema recorrente aqui no nosso programa, porque é um tema muito importante, muito delicado. A gente vai ficando por aqui. Deixa seu like, curta o nosso canal, espalha aí a nossa mensagem pelos seus amigos. A gente tá no Spotify, dá uma olhada lá também e a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Arrepinte busca oferecer o serviço mais importante de todos que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com Arrepinte!